E o STJ autorizou que um recurso do Facebook seja encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, admitiu o recurso extraordinário da rede social Facebook. A empresa foi condenada a pagar multa milionária por se recusar a fornecer dados de usuários. De acordo com o processo, por conta de uma investigação policial, a quebra de sigilo foi autorizada em junho de 2014. Cinco meses depois da determinação, o Facebook não forneceu os dados. Por esse motivo, foi imposta uma multa diária de 50 mil reais à empresa, que se acumulou e chegou a quase 4 milhões de reais. Valor que foi bloqueado nas contas bancárias do Facebook no Brasil em abril de 2015. A empresa, então, entrou com mandado de segurança para que o bloqueio fosse considerado ilegal. E justificou que não teria como fornecer os dados, porque o serviço de armazenamento e processamento de informações dos usuários é de responsabilidade do Facebook dos Estados Unidos e da Irlanda. E que no Brasil, eles só cuidam de publicidade. A justiça paulista não aceitou o pedido. O Facebook recorreu da decisão estadual e o recurso veio parar no STJ. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o apelo por a empresa ter entrado com o mandado fora do prazo legal de 120 dias. O magistrado afirmou ainda que a empresa multinacional deve se submeter às normas brasileiras. E o fato de tratar só de publicidade aqui no Brasil não isenta o Facebook de fornecer informações. Sobre a multa de R$ 50 mil dia, o relator não considerou o valor exorbitante devido ao elevado poder econômico da empresa. A decisão foi mantida pela quinta turma do STJ em outubro do ano passado. Contra essa decisão, o Facebook entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal. Para o recurso ser encaminhado ao STF, o vice-presidente do STJ precisou analisar se o caso afeta ou não a Constituição. O ministro Humberto Martins afirmou que, por a questão envolver a violação dos princípios constitucionais da soberania, da não intervenção em outro país, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o processo deve ser analisado pelos ministros do Supremo.